A Ana e a Paulina querem falar com você um minuto. Hoje não tenho tempo. Eu posso atendê-las amanhã ou meio-dia. Com licença, mãe. Aqui estão os extratos bancários que me pediu. Ah, obrigada, meu amor. Sobre o que essas modelos querem falar? Eu sei que não vai gostar, Vitória, mas... Não vá se exaltar. Acontece que a Ana está grávida e a Paulina quer férias porque vai se casar. O quê? Pode dizer a Paulina para tirar férias indefinidamente. E quanto ao contrato da Ana, pode encerrar. Que as duas passem amanhã mesmo para receber o pagamento. Ah, não pode fazer isso. Temos vários desfiles programados. Como vamos ficar sem modelos? Não, não. Conseguiremos outros. São umas mal agradecidas. Não valorizaram o tempo e nem o investimento que fiz nelas. Mãe. As modelos não são de plástico. Sabe, são de carne e osso. Tem todo o direito de querer viver, amar, de querer ter filhos. Claro, mãe. Está enganado. São só o meu material de trabalho. Às vezes não te entendo, sabe? Não permitiria que falassem dessa forma da Fernanda. Essas moças não têm quem as defenda. Elas escolheram essa profissão. Ninguém é ex-obrigor. Para ser modelo, você tem que abrir mão de tudo. De tudo. Nossa. Estaria disposta a abrir mão de ser mulher pelo trabalho? Me responde. Estaria disposta a abrir mão de ser mulher. De ser mãe. Por isso. Parece mentira que, sendo uma mulher que é, você falou dessa forma com as moças. Esse negócio é assim. Se você não esmagar, te esmagam. Sempre deve dar o primeiro golpe, senão você perde. Quer dizer que para você o triunfo é esmagar? É não ter respeito por nada, nem ninguém? Triunfar é superar tudo. Até mesmo as próprias fraquezas, para que possa conseguir o que deseja. Caramba. Me perdoem, mãe, mas para mim, triunfo não é isso. Ah. Então, você vai ser um perdedor. Em assuntos de negócios, não deve sentir pena. De ninguém. A volta de este coração, viajo em um atajo, hacia o amor. A volta de este coração, viaja em um atajo. Me regalo el mío, préstale tus alas al amor para volar conmigo Dame una mañana cada día de la semana en donde siempre despertemos tú y yo Mi corazón es tuyo, porque ya somos tú y yo Y desde ahora es tuyo, porque ya somos Oh, en donde siempre despertemos tú y yo Oh, en donde solo tú tendrás mi corazón Oh, en donde siempre despertemos tú y yo